Música Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Nós somos da Igreja Cristã Maranata E vamos dar início ao culto de oração das senhoras Convido aqueles que puderem fechar os olhos Para fazermos um clamor Clamamos, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus Colocamos as nossas vidas diante de Ti Pedindo, Senhor, perdoe os nossos pecados Que nos concedam a plena comunhão com o Teu Santo Espírito Nós oramos em nome de Jesus Amém Agora nós vamos entoar um hino de clamor ao Senhor Música Quando buscamos a Ti, Senhor E com fé pedimos Teu perdão Confessamos os nossos pecados E com Teu sangue nos purifica Renova a nossa comunhão Renova a fé em nossos corações Para que sejamos mais fiéis a Ti E entendemos E entendemos Nossas vidas Nossas vidas Glorificamos 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 Glorifijkamos mais fieis a Ti e entregamos nossas vidas nossas vidas cada vez mais o teu cada vez mais o teu alma Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor agora nesse momento nós vamos começar o nosso período de intercessão onde as irmãs vão colocar suas orações e nós vamos começar por uma irmã para orar pela nossa pátria Senhor Deus, nós intercedemos ao Senhor em favor da nossa pátria, Senhor e pedimos uma bênção especial para todos os governantes Senhor Deus, que o Senhor possa operar nos corações que a direção seja do Senhor em todas as coisas que nenhuma lei venha nos impedir de glorificar o teu nome, Senhor Deus de falar deste grande amor desta tão grande salvação Senhor, estenda as tuas mãos de poder sobre os governantes do nosso país e dê uma bênção especial nós oramos assim no nome de Jesus Amém Glória a Deus agora nós vamos pedir uma irmã que esteja orando pelas nossas famílias pelos nossos lares Senhor, nós suplicamos uma bênção a favor dos nossos lares pedimos o fortalecimento espiritual cada dia o Senhor esteja renovando o compromisso com o Senhor o amor entre os casais entre os filhos Senhor, que o Senhor esteja operando Senhor, a autoridade do Espírito Santo para conduzirmos os nossos lares como servas do Senhor nos conceda prudência sabedoria Senhor, pedimos meu Deus que possamos viver o Evangelho dentro da nossa casa repreenda todo o mal conceda vitória nos lares incompletos que o Senhor esteja operando a tua bênção com a bênção da salvação nós oramos assim em nome de Jesus amém louvado seja o nome do Senhor uma outra irmã vai estar orando pelos nossos irmãos que estão enfermos pela saúde dos nossos irmãos nosso Deus nós clamamos ó Deus uma bênção para os nossos irmãos que estão passando pela prova da enfermidade nós oramos ó Pai para que teu Espírito Santo possa estar visitando cada um meu Deus tocando no físico meu Deus repreendendo todo o mal toca Senhor Deus na alma Senhor Deus para renovar na fé e toca na mente Senhor Deus para que possa estar em comunhão com o Senhor nós pedimos a tua graça sendo derramada para que assim Senhor Deus o teu povo tenha saúde para te servir e na comunhão louvar o teu nome nós oramos em nome de Jesus amém amém agora uma outra irmã vai estar intercedendo pela vida profissional dos servos aqueles que necessitam de uma porta de trabalho aqueles que estão estudando para o concurso que eu posso estar abençoando grandemente nós intercedemos ó Deus em favor da vida profissional dos teus servos e suplicamos que a cada dia o Senhor esteja sustentando os teus filhos Senhor aperfeiçoando o trabalho das mãos dos teus servos de toda condição também oramos em favor daqueles que estão procurando novos empregos que o Senhor esteja abrindo as portas Senhor abençoando os teus servos aqueles que estão em estudo Senhor que tu mesmo esteja abrindo a mente para os ensinos que assim o nome do Senhor seja glorificado Senhor dê uma benção de vitória aos teus servos é o que nós suplicamos em nome de Jesus amém Senhor amém agora nós vamos ter uma outra irmã intercedendo pelas nossas irmãs gestantes pelos nossos bebês pelas nossas crianças intermediárias adolescentes pelos nossos jovens Senhor Deus nesta hora Pai nós apresentamos Senhor a classe dos bebês Senhor a classe dos pequeninos intermediários adolescentes os jovens e também as tuas servas gestantes Senhor nós oramos para que a palavra do Senhor esteja estabelecida na vida dos nossos filhos Senhor que no momento que nós estamos vivendo eles venham discernir todas as coisas Senhor que cresça o Senhor conhecendo a tua obra redentora vivendo a tua obra redentora oramos Senhor Deus para que o Senhor os livre de todo o mal Senhor livre Senhor dos momentos que nós estamos vivendo de trevas mas que eles sejam luz Senhor Deus opera sim guarda-os esconda-os no poder do sangue de Jesus assim nós oramos em nome de Jesus Glória Jesus agora nós vamos ter dois minutos de oração silenciosa onde cada irmã vai colocar diante do Senhor a sua necessidade Senhor bom Amém. 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 Glória a Deus! Sabemos que o Senhor tem ouvido as nossas orações Nós vamos estar entoando mais um louvor Para darmos início à palavra Firme estarei E confiarei Que pelo amor eu viverei Deus é amor E os frutos do amor São mais preciosos que outros bens Assim em ti O orgulho dele não atingirão É o amor de Deus que mexe o coração No amor o medo não tem lugar O amor dá ousadia Para lutar e conquistar Aquilo que perdido parece estar Tudo é possível resgatar Porque comigo Porque comigo O amor Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor É o amor Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Nasceu a morte, teu amor de Deus Afiei-te e brilhante, teu amor Em poder, vai a loucura e todo mal aniquilado É mais forte, Deus, eu sou mortal O egoísmo e o orgulho dele não atingirão É o amor de Deus que mexe o coração É o amor de Deus Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos Capítulo 40, o primeiro versículo nos fala assim Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor No versículo 4 Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança Nós esperamos no Senhor porque sabemos que Ele tem ouvido a nossa oração Somos bem-aventurados, somos felizes porque esperamos e confiamos no Senhor Louvado seja o nome do Senhor Nós vamos orar agora encerrando este período de oração Senhor, nós queremos glorificar o teu nome Bem-dizer porque o Senhor tem sido o nosso auxílio Tem ouvido as nossas orações Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito Em nome do Senhor Jesus Glória a Jesus Os irmãos que ainda estiverem nos assistindo e desejarem uma oração Vai aparecer um número aqui Os pastores estarão à disposição para atender a todos os irmãos A paz do Senhor Jesus Irmão Encerrado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL